Vou ter que usar o meu óculos, eu não estou enxergando nada Agora sim Olá dangos, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vlog para vocês depois de muito tempo E hoje temos mais um vídeo de dublagem O outro vídeo de dublagem que eu gravei ele foi excluído, eu fiquei muito triste Mas não vamos desistir e vamos gravar outro hoje Espero que ele fique aqui no Youtube por um bom tempo E eu perguntei no Instagram, personagens que você gostaria de me ver dublando Eu escolhi alguns e como são muitos, eu não quero ficar enrolando Então vamos para o vídeo O outro O outro Eu fiz mais um Eu não consigo ficar em Eu não posso ficar em Eu não consigo ir Eu não vou ficar em E eu fiquei E eu estou Chega, senão eu vou ficar dublando a Nezuko o dia inteiro Fazendo Então vamos lá, por que eu fui escolher o Tanjiro? Por que eu escolhi o Tanjiro? Mas é o que? Pelo desistro de dublar personagem masculino Só porque eu gosto dele mesmo A Kanjiro fala fininho e baixinho Então acho que eu vou ter que usar aquela técnica de falar assim É se eu peguei a cena sabendo que ia ser difícil E por que eu escolhi mesmo assim Eu não faço ideia Esse vai ser difícil Quer dizer, todos os que eu tô gravando estão sendo difíceis hoje Então, tipo, nem sei o que eu tô falando Que fofo! Choro só de lembrar Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estou tentando fazer essa personagem Porque tá difícil Eu não sei se ficou bom Na verdade não ficou bom Então vou deixar essa versão mesmo Porque eu já tô tentando fazer essa aqui há tanto tempo que eu desisto já Como bônus Eu não vou fazer um personagem de anime agora Vou fazer de uma animação Do Steven Universe É a chegada da Spinella Só que assim Eu sei todas as falas dela Eu só vou gravar um pedacinho agora Se vocês quiserem ver um vídeo Deu só dublando a Spinella Pode ser em português ou em inglês também Vocês que sabem Coloquem nos comentários Que de repente eu faço um vídeo extra aqui Cantando Other Friends Chega Chega Eu não sou fluente É muito difícil pra mim Então espero que vocês tenham gostado Deixa um like se vocês gostaram Porque me ajuda bastante Se inscreva se você é novo aqui E gostou das minhas dublagens Eu vou tentar trazer vídeos mais frequentemente Me siga no Instagram Lá eu falo bastante com vocês Faço enquetes e essas coisas É isso Beijinhos com açúcar E tchau